Na área de segurança máxima, onde estão os presos, ninguém entra com aparelhos celulares. Nenhum profissional. Seja os profissionais policiais penais federais que atuam diretamente na unidade, ou seja, outros profissionais. Se o ministro da Justiça for lá no sistema penitenciário federal, ele não entra na área de segurança máxima com aparelhos celulares. Então o sistema é rigoroso. E é um sistema que muita gente imagina que o preso que está no sistema penitenciário federal está cumprindo um RDD, que é um sistema de cumprimento da pena diferenciado. Não. Lá é um sistema que foi criado para tanto o regime de cumprimento ordinário como o extraordinário, que é o RDD. Que as pessoas que estão no RDD também ficam nesse setor de onde os presos fugiram. Então, os presos comuns que estão no regime ordinário... Explique o que é o regime ordinário para quem está em casa. É o de cumprimento da pena normal. Aquelas pessoas que, mesmo elas sendo pessoas de alta periculosidade, mas elas não estão no RDD, que é um sistema dentro da própria execução da pena mais rigoroso. Onde ele vai perder... Confinamento mais... Mais rigoroso. Um sistema de cumprimento mais rigoroso. Onde ele vai ter vários direitos suspensos por um determinado período. Tipo? Tipo a solitária? Não falando no sentido. É. Só que não... Mas é um ambiente... Tipo um para outro. O que é que ele perde de direito? É um tempo menor de visita. O preso que está no RDD, ele cumpre o banho de sol dentro da própria cela, que tem um ambiente menor. Ele não vai lá para... Não vai para o convívio. Ele não vai ficar junto com os outros três presos no decorrer do banho de sol. Se ele passar quatro ou cinco meses no RDD, ele passa quatro ou cinco meses sem ter o contato direto ali com o outro preso. É isolado. Claro que respeitando todos os direitos. Os direitos. Que são previstos na própria lei de execução penal. Então existe o regime ordinário, que são cumpridos na vivência. E o RDD. E o RDD, que é um local específico onde o banho de sol é dentro da própria cela. Fez merda, vai para o RDD. É bem isso. Para o vizinho não... Tem que ser M grande. Mas passa pelos procedimentos. Não, óbvio. Óbvio.